A medida que seu treino dentro de casa evolui para níveis mais elevados, é importante ficar focado em sua hidratação. Existem algumas diferenças fundamentais entre o treinamento interno e o treinamento externo que afetam principalmente a sua taxa de suor. Neste podcast você vai descobrir os 4 passos para se manter adequadamente hidratado. Eu sou o Renato Silva, o cara da academia do Dicas Curtas, e hoje iremos falar sobre os 4 passos para a hidratação no treino indoor. Mas antes disso, gostaria de te convidar a assinar o nosso canal no Spotify ou nosso grupo fechado no Facebook. Lá você terá acesso a várias informações e textos sobre atividade física, acesso a outros ouvintes e também poderá esclarecer suas dúvidas direto comigo. Então, procure pelo cara da academia e solicite já a sua participação. E agora com você, o cara da academia. Mais uma dica imperdível para quem não abre mão de se exercitar com inteligência. Durante períodos chuvosos, a maioria de nós treina em casa por pelo menos algumas vezes por mês ou até por semana. Isso normalmente significa passar muitas horas no Smart Trainer, ou no seu rolo, na esteira ou simplesmente na academia. Mas nós realmente suamos mais dentro de casa do que ao ar livre? Para responder isso, é útil entender o que é que nos faz suar em primeiro lugar. E a resposta a essa pergunta é bastante óbvia. É o calor. Suamos quando nossa temperatura corporal aumenta além de um certo ponto, pois o corpo tem que controlar essa variável para nos manter vivos. O que muitas pessoas não percebem é que o calor gerado pelos músculos em atividade é o maior influenciador da temperatura durante o exercício. A maioria dos atletas faz sessões de qualidade sobre a quantidade quando treina dentro de casa. Mas apenas um verdadeiro masoquista realmente gosta de longas sessões dentro da sua própria casa ou indoor. Isso faz com que a intensidade do treino seja maior do que a que normalmente fazemos ao ar livre. Como resultado, isso leva a mais perda de suor por unidade de tempo. Ou seja, você transpira e sua muito mais. Há duas outras razões pelas quais muitas vezes parece que você está suando mais dentro de casa do que fora. A primeira delas é a razão é o fluxo de ar. Quando você está ao ar livre, você está se movendo através do ar. Mesmo em um dia sem nenhum vento, você tem pouca ou o mínimo de fluxo de ar. O movimento do ar faz com que o calor seja retirado da superfície de seu corpo de forma mais eficaz. E isso te resfria. Em uma bicicleta estática ou esteira, por exemplo, você perde esse fluxo de ar. E, portanto, o suor tende a escorrer de você. E como não há efeito de resfriamento natural, você provavelmente vai suar um pouco mais para compensar também esse mecanismo. Antes de eu continuar, queria convidar vocês a visitar o meu site www.renatotri.com.br Lá vocês encontrarão dicas sobre atividade física e um pouco da minha rotina. Também poderão adquirir minhas planilhas personalizadas de musculação, corrida, bicicleta, natação ou triatlon. Após uma primeira conversa com o aluno, definimos um objetivo e a melhor rotina a ser seguida. Os treinos e feedbacks são enviados semanalmente através de um aplicativo no celular. Tudo muito fácil e prático de ser seguido. A importância da personalização das planilhas é que consigo orientar desde os alunos iniciantes, que querem fazer suas primeiras corridas de 5 km, até atletas de alta performance, que estão a se preparar para provas de triatlon Ironman. Então, www.renatotri.com.br O segundo motivo é a temperatura e umidade do ambiente. Seu corpo tenta descarregar calor no ambiente quando você está treinando. Quanto maior o gradiente entre a temperatura do ar e quanto menor a umidade, mais fácil será evaporar o calor. Mas como muitos lugares em que o treinamento interno já está bastante quente e úmido, os gradientes de perda de calor e evaporação são menos eficientes do que fora, e isso dificulta ainda mais a termorregulação e aumenta a taxa de suor. Existem 4 passos simples para garantir que você esteja bem hidratado para sua sessão de treinamento diário e dentro de casa. Como muitas sessões de treinamento interno são curtas e intensas, é importante garantir que você comece já bem hidratado. Em primeiro lugar, sua capacidade de termorregulação pela transpiração será maximizada se você começar na forma correta. Então procure consumir de 500 a 750 ml de água algumas horas antes da sessão, para que seu corpo tenha tempo de processar e absorver o que precisa e eliminar o restante. O segundo passo é não há necessidade de exagerar na quantidade ou no acúmulo imediato de líquido. Apenas tente manter boas práticas de hidratação no dia a dia, que já será suficiente para o seu treinamento. A terceira dica seria não se esforce mais no treino por ter usado quantidades desnecessárias de líquido. Para compensar, muitas pessoas fazem mais força ou ficam mais tempo durante a atividade. E a quarta e última dica é se você se sentir que está desidratado, a melhor maneira de fazer essa reposição é por meio de tablets eletrolíticos ou cápsulas de sal. Ao fazer isso, você dá ao seu corpo a melhor chance de se hidratar totalmente durante a atividade. Então, quando você treina dentro de casa, não se esqueça de manter a hidratação. Seguir alguns passos simples irá mantê-lo hidratado corretamente e capaz de realizar o seu melhor. Espero que tenha gostado da dica. Te espero na semana que vem. Um grande abraço do Renato Silva, o cara da academia. Até mais! Acesse www.dicascurtas.com.br para conhecer nosso time completo de experts. Dicas curtas. Dicas rápidas e fáceis de consumir. Dicas curtas. Dicas marcadoras. Legenda Adriana Zanotto